Salve, salve! Uma excelente segunda-feira para você, amigo da produção de todo o Brasil, ligado aqui na programação Mais Agro. É hora da gente trazer informações para o começo dessa sua semana. Eu já agradeço a sua companhia desde já. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023, 8 horas e 3 minutos. A partir de agora você fica com as informações do Bom Dia, Produtor. E a gente já começa abrindo as nossas janelas por todo o Brasil, falando de previsão do tempo, trazendo algumas participações aqui. Você tem agora aqui comigo, por exemplo, a Petrolina, lá em Pernambuco, que neste momento tem um dia começando meio carrancudo, um pouco nublado, mínima de 20 graus neste momento, mas a meteorologia diz que o tempo deve abrir por lá. O sol deve permanecer claro nesta segunda-feira, a previsão não deve mudar muito ao longo da tarde, tem abertura de sol e a máxima chega aos 34 graus. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a concessão de rodovias no Paraná. O Estado não cobra pedágio desde novembro de 2021. A Agência Nacional de Transportes Terrestres deve realizar ainda nesta semana o leilão do primeiro lote da nova concessão rodoviária. De Mato Grosso do Sul trago informações da utilização dos estilosantes Bela no bioma do Cerrado. Aqui de São Paulo eu trago informações sobre o aumento das alíquotas do imposto de importação de borracha natural. E claro, abrindo a semana de bons negócios por aqui também, eu já destaco o evento da nossa agenda de leilões. Hoje à noite, a partir das 20 horas, pelo horário de Brasília, o Canal do Boi mostra o leilão Melório do Golias, marca conhecida pela seleção de animais para produção de carne com maciez e alto índice de marmoreio. Na oferta desta noite, doadoras e pacotes de embriões. A realização é da Central Leilões. Fica com a gente, bom dia, tá começando e tem muito mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Realiza nesta segunda-feira, próximo agora, dia 25, o leilão do primeiro lote da nova concessão das rodovias do Paraná. Vamos saber mais informações com o Mauro Andrade. Um ano e meio após o término do contrato dos pedágios nas estradas do Paraná, o governo anuncia o leilão do primeiro lote de concessão das rodovias do Estado. A empresa ou consórcio vencedor deverá investir pelo menos R$ 7,9 bilhões em obras de melhorias e manutenção em trechos das rodovias. O lote engloba 473 quilômetros, ligando Curitiba, a região central do Estado, nos campos gerais. Os contratos preveem que as principais obras sejam executadas logo no início da concessão, que terá prazo de 30 anos. Segundo o edital, 344 quilômetros de rodovias serão duplicadas e 210 receberão faixas adicionais. Neste primeiro lote, contará com cinco praças de pedágios como essa e a principal preocupação da população está no preço do valor da tarifa que será cobrada. Os pedágios também se voltarem e a gente espera que voltem com um preço bom pra gente poder estar trabalhando aí e carregando o transporte aí pra todo lugar aí. Mas se eles derem uma assistência melhor que a que existia, eu acho que vai ser bom. E o pedágio não é ruim, ele é bom, porque a gente tem segurança em tudo quanto é lugar, né? Não pode acercar. Porque não pode acercar um preço exorbitante como era antigamente, aí não se aguenta aquilo. Vale lembrar que os contratos anteriores foram alvos da operação Lava Jato, que constatou várias irregularidades, como obras superfaturadas, pagamento de propina a agentes públicos, incluindo a prisão de vários envolvidos, como é o caso do ex-governador Beto Richa. Portanto, neste momento, a principal preocupação é que seja firmado um contrato capaz de coibir novos casos de corrupção. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E claro que a gente vai estar acompanhando todo esse processo pra você ficar por dentro de todas as informações aqui na nossa programação. Nossa semana tá começando, que tal ficar por dentro aí de oportunidade e bons negócios? Pois é, todo começo de semana o Genética BR escolhe cinco touros, que serão os touros da semana que você vai poder escolher sêmen, né? Adquirir sêmen desses animais com condições imperdíveis de negócio. Vamos saber quais são os touros dessa semana com Gabriel Borges. E você, tem acompanhado as programações aqui do SBA? Quando a gente fala em touros da semana, não perde oportunidade não. Você pode acompanhar pelo site sba1.com, arrobaplay.com, como pode nos acompanhar pelas mídias digitais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Agora, o que eu falo pra você é o seguinte, não perca oportunidade não, porque durante a semana nós trazemos cinco reprodutores que ficam à disposição até o domingo seguinte com preços promocionais. E já vamos trazer aqui uma máquina na tela pra você, Araguaia RMVC. Dá uma olhada no touro que nós temos aí. Olha a integridade física, a complexão física desse touro, touro de bom biotipo, costela larga, costela profunda. Dá uma olhada que máquina que nós temos aí. E a bateria inteira não forte dessa regra não. Dá uma olhada no garapo da São Lucas. Pode trazer pra mim, garapo da São Lucas, touro que já vem desfoliando os chifres ali, aí mostrando toda a carcaça, toda essa proeminência, esse racial, esse biotipo extraordinário que ele tem. É uma carcaça que ela me seduz, uma carcaça que eu gosto demais aqui desse touro, do garapo da São Lucas. E vamos trazer aqui mais um, Vila e Dubino. Olha a máquina, Vila e Dubino, touro de mocotó grosso, aparelho reprodutor na régua. Então, pra você que quer fazer bezerro pesado, olha um touro com condições especiais pra você. Quer ver outro que chama muita atenção? Gueto Fib da Europa. Dá uma olhada na carcaça desse boi. Extraordinário, um touro que vem com mais de 17 pontos dentro do PMGZ. É um touro que faz bezerro pesado, que é isso que você quer. Produção de bezerro pesado, belas fêmeas também, habilidade materna boa. E eu quero encerrar também com outra máquina. Quem que é o padrinho? É esse toraço, F sim, padrinho. Dá uma olhada, um padrinho que todo mundo quer, né? É uma máquina de produção, é um touro que realmente traz uma envergadura de carcaça maravilhosa e simplesmente numa condição especial. Agora, lembra da nossa regrinha dos touros da semana? Qual é a regrinha, Gabriel? É muito simples. Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Valeu, Gabriel. Obrigado. Agora é a oportunidade para você do leite aí, ó. Está chegando aí o melhor do Girolando Calidá. Será no próximo sábado, dia 26 de agosto, duas da tarde, pelo AgroCanal. Leilão virtual que coloca à sua disposição novilhas meio-sangue, todas genotipadas e prens de genética superior. Um leilão importante porque elas também são todas produtoras de leite A2A2. Uma oferta que tem parceria com a Conect Leilões e os detalhes estão na participação do Daniel de Paula. A história do leite em Mato Grosso do Sul passa pelo rebanho da Calidade Genética, que volta ao mercado com o quarto leilão Girolando Calidá do dia 26 de agosto, sábado, duas da tarde, vendendo pelo AgroCanal, 50 novilhas meio-sangue, todas elas de FIVI, todas genotipadas, 100% A2A2 e sem reservas. Produtos de uma história quase centenária de evolução no leite. Nós sempre produzimos leite, não só para o nosso consumo interno, mas para ofertar para o mercado. E isso é uma tradição familiar de anos com bastante sucesso. O seu laucídio coelho já produziu em suas fazendas leite para atender a comunidade. Campo Grande era abastecido por um laticínio de seu laucídio ali, próximo ao aerorancho. Eu ajudei, inclusive, a distribuir leite em Kombi naquela época. Mas o doutor Hélio, seu filho, continua esse programa, onde agora se utiliza os conhecimentos genéticos e os melhoramentos genéticos, os touros disponíveis no mercado, que possam aumentar essa produtividade. O doutor Hélio Coelho herdou do pai a responsabilidade produtiva e implantou na veia da família a genética leiteira que foi lapidada a cada geração a partir da junção do melhor gir leiteiro que pudesse incorporar com touros líderes do holandês em sumários internacionais. O critério para a escolha das mães que vão fornecer os embriões que depois se materializam nas novilhas de FIVI que vão à venda é que cada uma delas tem que ter acima de 1.100 pontos de PTA genômico no sumário da ABC Gil. Aí sim, estando entre as top 1% de toda a raça, elas podem representar a calidad nessas novilhas que estão à venda. O cuidado começa na escolha das doadoras gir. Então a gente optou pela linha de fazer provas genômicas, de altas avaliações. Nós, como vamos no mercado buscar uma doadora gir, a gente mira que ela seja top 1% na raça e top 1% com genômica. E depois o segundo cuidado é que touros há sobre elas, que a gente pega a prova do Interbull, touros que têm mais de 2 mil quilos de prova, e utilizam sobre essas novilhas. Como a gente trabalha 100% com FIVI, o valor da dose do holandês para nós não é importante, porque você vai pegar uma dose e colocar aí com muitos ossos. Então você dilui o custo e permite que a gente utilize os principais touros da raça para produzir F1. Importante trabalhar com genética, mesmo com o tempo, porque a genética hoje é a forma mais fácil de produzir mais leite por animal. Então nós investimos maciçamente em genética de qualidade para ter gerações de animais de qualidade. E nós colocamos 100% das nossas novilhas à disposição dos nossos clientes. Essa transparência e respeito ao mercado, junto com o nível técnico dos lotes do leilão, é que confirmam uma fidelidade que os produtores de leite colocam no investimento nesses pacotes tecnológicos, que o Girolando Calidad leva a arremate, para quem já ganhou muito com essas novilhas em edições anteriores. O próprio leite vai ajudar a pagar o produto que ele está adquirindo. Então isso é uma solução bastante inteligente e a importância de ter fêmeas altamente produtivas, nós estamos mostrando por estarem entregando elas para eles, jovens e para eles. E se o criador der alimentação adequada, ela vai ficar produzindo por muitos anos leite de qualidade. Esse é um leilão único, porque essas novilhas todas foram feitas genômicas, ou seja, o grau de certeza da produtividade de leite quando você faz a prova genômica aumenta muito. Então é um leilão que se difere em termos de garantia de produtividade, porque a gente tem pais genotipados, mães genotipadas e elas também genotipadas. A recompra nesse leilão é fruto disso, porque essas novilhas, por serem F1, tanto elas podem seguir no sistema de produção a pasto, quanto se um criador quiser aumentar o volume de alimentação delas, elas têm genética para responder. E você? Precisa responder a esse chamado para investir no quarto leilão Girolando Calidá. 50 novilhas meio-sangue, 100% de FIV, 100% genotipadas, todas prenhas e sem nenhuma reserva. Dia 26, sábado, 2 da tarde, com a Conect Leilões e o AgroCanal. É importante sempre frisar que você tem todos os detalhes da nossa agenda, de todos os eventos que vão movimentar essa semana, esse mês, lá no portal sba1.com, lá no mais completo portal de informações também. Está na tela aí o sba1.com. Você acessou o sba1.com, você está no portal de informações, tá? Tem muita informação lá sobre tudo que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Se você é colocar o sba1.com barra leilões, você vai direto para a agenda para saber tudo que movimenta o agronegócio nacional por aqui. Bom, são 8 horas e 17 minutos, tem intervalo comercial. Hora de lembrar você também que você pode participar com a gente aqui pelo 67992647810, está aí na tela, para você mandar a sua mensagem aqui para o Bom Dia Produtor. E logo depois do intervalo, você vai conferir comigo aí como é que fica o tempo na sua região com a participação do Agroclima. Eu volto já. Já estamos de volta, 8 horas e 19 minutos e continuamos abrindo aí nossas janelas por todo o Brasil, destacando como é que está a previsão aí, como é que está o tempo em algumas regiões. Você tem aqui comigo agora imagens de Salvador, capital baiana, que nesse momento está com o céu bem nublado, o dia começa com mínima de 22 graus e a situação não muda muito à tarde, tá? Onde deve ter aí muita concentração de nuvens carregadas, um pouco maior e a possibilidade de chuva isolada aumenta. A máxima chega aos 29 graus. Bom, aí a gente fala agora sobre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que elevou para 10,8% as alíquotas do imposto de importação da borracha natural. A medida tem como objetivo fortalecer a cadeia nacional e valorizar a evicultura do país. As informações com o Gustavo D'Ângelo. Com a alíquota de importação a 3,2% desde junho de 2022, a borracha natural vinda de outros países era comprada a preços inferiores aos praticados dentro do Brasil, mesmo com todas as variáveis adicionais relacionadas à logística e frete, que devem ser consideradas em sua internalização, sem ainda considerar todos os fatores relacionados à qualidade e segurança da matéria-prima nacional. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo avaliou que a decisão é uma vitória para o setor estadual e nacional de borracha, porque garante concorrência ao produto paulista. Há pelo menos cinco anos, o setor reclamava de dificuldades de equiparação de preços com países produtores, como a Indonésia e a Tailândia. O aumento de impostos para a importação de borracha deve durar dois anos. O Estado de São Paulo lidera a produção de borracha brasileira, respondendo por pouco mais de 68% do volume produzido, segundo o IBGE. 305 municípios paulistas cultivam seringueiras e São José do Rio Preto é o maior produtor no Estado, com quase 30% da oferta, seguido por Votuporanga, General Salgado, Barretos, Fernandópolis, Catanduva e Jales. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O estilosante esbela é uma leguminosa forrageira tropical desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte e Cerrados. A finalidade é dupla utilização e no período seco do ano tem sido bastante procurado pelos produtores. Caio Rodrigues explica. Lançado recentemente pela Embrapa, a utilização do Bela vai desde o consórcio com braquiárias, visando maior produção de carne ou leite, como ainda os benefícios no consórcio de lavoura pecuária e lavoura pecuária floresta. Os benefícios principais, no caso do pasto, na consorciação, como nós estamos vendo aqui, é exatamente o benefício da gente ter entre 20% a 40% de ganho de peso, de produtividade de carne ou de leite diretamente com o animal. E também os benefícios de incorporação de nitrogênio no sistema, de nitrogênio, pela fixação biológica de nitrogênio e ainda a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. Para sistemas integrados ou sistemas agrícolas mesmo, o estilosante está entrando com esse benefício de introduzir nitrogênio no sistema, melhorar a matéria orgânica no solo, incorporar essa matéria orgânica de boa qualidade e ainda o grande ponto é o manejo de nematóides típicos da soja, milho e algodão, que essa planta é considerada imune, com alto grau de resistência a esses nematóides e aí então é uma forma da gente manejar esses nematóides em áreas problema. Estamos em pleno período seco do ano. O que a gente percebe nesses dois piquetes é uma diferença. Ali, após a cerca, nós temos uma braquiária decúmbem solteira. Já neste piquete, nós temos a mesma braquiária consorciada com estilosantes Bela. Ali, a matéria seca e aqui uma mais verde. No consórcio, a gente pode verificar as folhas da braquiária, como vocês podem ver, elas estão mais verdes, exatamente pela fixação do nitrogênio disponível que o estilosante libera, né, na fixação, aí ele libera esse nitrogênio para a gramínea que está consorciada, no caso a braquiária. E aí então ela fica mais verde, com teores proteicos e digestibilidade melhores, mesmo no período de seca como a gente está agora. O Bela se adapta melhor a solos mais argilosos. Tem crescimento mais rápido, competindo melhor com a braquiária na fase do estabelecimento. Uma ressalva, mesmo com esta característica, o primeiro pastejo com animais leves aos 60, 80 dias após a semeadura é fundamental para evitar que a braquiária cresça muito, sobrepondo a leguminosa e não deixando ela receber luz solar. No consórcio, se tem a deposição de matéria orgânica, fazendo ciclagem de nutrientes no solo. A recomendação é utilizar de 20% a 40% da leguminosa no pasto. É isso mesmo, né, Celso? Isso. O ideal é uma situação como essa aqui, que nós estamos em torno de 40% da leguminosa no consórcio, exatamente para a gente ter o benefício dela e sem ter nenhum problema em relação a uma possível intoxicação pela leguminosa. Com o estilosante Bela, a gente já colocou os animais, inclusive, pastejando puro durante quatro meses e não houve nenhum problema de morte, mas a gente tem a preocupação, como já ocorreu no estilosante Campo Grande, a gente está fazendo essa precaução de utilizar sempre no consórcio de 20% a 40% por questão de segurança. Em sistemas agrícolas, o Bela é mais fácil para dessecar. Para a próxima safra, já terá a disponibilidade de sementes do estilosante Bela no mercado. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O final de semana foi de mudanças no tempo, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. E agora a gente vai saber como é que fica o tempo aí na sua região. É hora das informações do clima com a Júlia Marques. Bom dia, Júlia. Adriano, um ótimo começo de semana para você e para todos de casa. A chuva já se torna cada vez mais irregulares nesta segunda, tudo devido ao afastamento da frente fria em direção ao oceano. Só que mesmo fraco, o sistema ainda pode provocar chuva fraca entre o sudeste, centro-oeste e até o norte do Paraná. Outra área com instabilidade hoje é o oeste da região nortista, mas nada de volumes expressivos. Já nessas áreas mais claras do mapa, o tempo firme vai predominar com o sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Olhando agora para as máximas de hoje, tem calorão, viu? Em Uruguaiana, 30 graus. 32 em Votuporanga e até 37 em Sorriso e também em São Félix do Xingu. Em Pinhão, pode fazer 31 à tarde. Com todo esse calor e chuvas irregulares, aumentam-se, claro, os focos de incêndio Brasil afora. Tem atingido, inclusive, biomas importantes, como é o caso de Cerrado, que representa 43% dos focos já registrados. E quando falamos de estados brasileiros, o Mato Grosso segue liderando o ranking com mais de 8.600 focos. Só que esse número não deve mais aumentar tanto com o retorno do período úmido. E já que falamos de umidade, vem mais chuva para o centro-sul nos próximos dias, por conta do avanço de uma nova frente fria. Só que nota-se também chuvas mais irregulares, mal distribuída também, com volumes expressivos apenas entre o norte gaúcho e também o sul, olha só, de São Paulo. E olha, durante o mês de setembro, mal deve chover sobre a região nordestina. O tempo vai continuar ali bem seco e quente na maior parte das áreas, com destaque para o interior da Bahia. Agora vamos às dúvidas dos nossos telespectadores, olha só. O Michel Douglas quer saber a previsão para a cidade de Anápolis, Goiás. Na sua cidade pode chover sim nesta segunda, mas a chance é pequena e o volume não será expressivo, viu? Aliás, o sol aparece na maior parte do dia e o calor continua. Olha só a máxima, 34 graus. A partir de terça-feira, tempo completamente seco e o calorão predomina. Participe você também do Agroclima. Envie sua dúvida para o número 67992647810. E não se esqueça de adicionar a hashtag Bom Dia Produtor. Adriano, vou ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra. Valeu, Tia. Obrigado, uma ótima segunda-feira e uma semana excelente para você. Oito horas e vinte e nove minutos, hora de intervalo comercial, hora de lembrar você que está aí no Universo Digital e acompanha a gente também. Aliás, se você está acompanhando a gente pela televisão, pode acompanhar a gente também no Universo Digital. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com e também pela página do canal do Boi lá no Facebook. E você que está na região de fronteira aí, Paraguai, Bolívia, Argentina ou vai se encaminhar para essas regiões, pode acompanhar toda a nossa programação por lá também através do sinal da Nel TV. No próximo bloco, você vai conferir mais detalhes do leilão virtual Telespires, que traz aí uma oferta especial de 80 a todos no Elor IPO. Logo depois do intervalo comercial. Volto já. Oito horas e trinta e um minutos. Bom Dia já está de volta e traz agora mais imagens ao vivo para você de outras regiões do país. Você tem na tela comigo aqui, ó, imagens ao vivo de Cabo Frio, na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. A temperatura hoje lá em Cabo Frio deve alcançar aí a casa dos trinta e três graus. Previsão é de nuvens, pancadas isoladas de chuva e tem também a possível queda de granizo. Então, muita atenção para você que está nessa região, apesar desse dia lindo que está fazendo aí neste momento. Olha que figura, que parece até uma fotografia, né? Essa imagem. Mas aparece que o negócio vai pegar por lá hoje com queda até de granizo. Então, você que está nessa região aí, é sempre bom ficar atento. Bom, e o Nortão do Mato Grosso volta a mostrar o seu melhor em um leilão especial marcado para o próximo domingo, dia 27 de agosto, a partir das duas horas da tarde, pelo Agro Canal. É um leilão virtual Telespires Agropecuária que traz aí na oferta 80 touros Nelore e também Nelore Mocho avaliados. A realização desse evento é da Ricardo Nicolau Leilões e mais uma vez participando aqui do Bom Dia Produtor, trazendo detalhes desse evento, Daniel de Paula. Uma pecuária gigante não se faz com qualquer genética. É preciso ter certeza da qualidade para garantir o investimento, pois a Telespires Agropecuária conquista primeiro os seus resultados com um Nelore certificado em casa, para depois compartilhar com o mercado o excedente dessa qualidade, como no leilão virtual Telespires, do dia 27 de agosto, domingo à tarde, com Ricardo Nicolau Leilões e Agro Canal. Esse gigantismo no agro vem da década de 70, quando Edra Soares, conciliando a paixão pelo automobilismo, abriu terras para explorar cada palmo desse chão em Nova Canaã do Norte. Depois, expandiu-se em Paranaíta, entre os rios Telespires e Azul, para ampliar a integração com a agricultura, pecuária de corte, confinamento. Deixou as pistas de julgamento, que tornaram o grupo líder entre os criadores do Estado, para aprumar no PMGZ. Colocou há mais de 20 anos um gestor tecnificado, valorizou os pastos e transformou 12 mil matrizes em fábricas de carne e de touros, que precisam derrubar bezerros com valor agregado. O sucesso começa na fertilidade das matrizes, cada vez mais jovens. É um conjunto, certo? A gente tem a genética, tem uma segurança de um programa, tem uma segurança da ABCZ, por trás de toda essa genética dos animais, e a gente tem, em contrapartida, a colocação deles a nível de pasto. E tendo os resultados aí, em cima de praticamente 12 mil matrizes, um pouco mais, em torno aí de 90% de prensa, de estação. Então a gente sabe o que vai estar oferecendo, pode ter absoluta segurança e vão ter ótimos resultados. Tanto quanto a própria Telespire escolhe antes de comercializar cada touro, que sai daqui com garantia reprodutiva e pronto para trabalhar em regime de pasto. A preocupação do seu Edras aí há mais de 20 anos, em cima da seleção do Nelore, é jamais, jamais a gente perder a rusticidade. Isso aí não tem como, a gente não vai abrir mão jamais da rusticidade. Até porque a gente sabe exatamente os resultados que a gente tem aqui dentro da propriedade, da fazenda Telespires, que é extremamente a nossa criação extensiva, a pasta é onde que esses reprodutores vão acabar trabalhando nas fazendas. Então a gente tem essa tranquilidade de oferecer os melhores animais da safra. E graças a tanta prova e chancela, o que eles podem entregar no cliente vai agregar valor em progêneis, agora e por muito tempo. O Daniel, é muito simples. O que a gente oferece para o mercado é aquilo que a gente procura para nós, é aquilo que a fazenda procura para ela. Como a fazenda é ciclo completo, ela tem recria, recria, engorda, então ela procura ao mesmo tempo, ter um bezerro que vai ter um bom desempenho como um animal frigorífico, você entendeu? E também pelo outro lado, ter uma boa bezerra que vai ser uma boa nuvilha e futuramente uma boa mãe, uma boa matriz, que vai fazendo com que os anos vão se passando e vai colocando essa genética a nível de pasto para qualquer propriedade que venha adquirir esses animais. O que é outro atrativo para a tourama aqui da Telespires? Olha a docilidade desse gado. Gado a campo, gadão de três anos praticamente, fechando para sair para o leilão. E todos eles aqui, nos recebendo aqui no pasto, como se já viéssemos aqui e fôssemos íntimos. Então todos aqui, sabe o que vai acontecer? Vai passar isso para os bezerros. O que vai acontecer? Os bezerros vão morrer mais cedo, com mais qualidade de carne e, obviamente, com mais valor agregado. Você vai perder a chance de investir em uma tourama dessa? Leilão virtual Telespires Agropecuária. 80 touros Nelore e Nelore Mocho avaliados pelo PMGZ e com chancelas e resultados em casa que permitem o grupo oferecer garantia reprodutiva de um ano ao comprador porque já saem daqui com a confirmação de produção. É dia 27 de agosto, domingo, 2 da tarde, horário de Brasília, 13 horas, Mato Grosso, com organização da Ricardo Nicolau Leilões e transmissão do AgroCanal. Eu lembro sempre que tem mais informações lá no portal sba1.com. Embrapa AgroSilvio Pastoril realizou um dia de campo e apresentou resultados e aprendizados de 15 anos com sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta lá no norte do Mato Grosso. O Valdir Pacheco tem mais informações. Depois de 15 anos, foi realizado mais um dia de campo na fazenda Gamada, em Nova Canã do Norte, em Mato Grosso. A Gamada foi a primeira URT, Unidade de Referência Tecnológica da Embrapa, com sistemas de ILPF, integração, lavoura, pecuária e floresta, com o uso do componente arbóreo em escala comercial no bioma Amazônia. E ao longo desses anos, foi acompanhado o desenvolvimento do componente florestal. Então, no dia de hoje, tivemos a oportunidade de trazer uma síntese da experiência que foi vivenciada ao longo da condução e poder trazer algumas respostas que eram feitas ao seu Mário, ao Daniel, ao longo desses anos, da visita de outros produtores, de pesquisadores, de estudantes que vinham aqui à fazenda. Então, foi hoje um dia de oportunidade para compartilhar respostas essas perguntas que foram obtidas ao longo do tempo aqui, no acompanhamento, não somente aqui da Fazenda Gamada, mas também das outras URTs que nós temos plantadas aqui no estado de Mato Grosso. O proprietário da Fazenda Gamada, Mário Wolf, abriu suas porteiras para os pesquisadores da Embrapa, o NEMAT e o FMT, em 2008, apostando em uma tecnologia pouco conhecida naquela época. Foi excelente, sabe? Esse dia de campo deu para a gente refletir o quanto foi importante essa unidade que a Embrapa implantou aqui em parceria com a fazenda e com a parte técnica do pessoal da Embrapa. O Flávio, um gigante nesse projeto aí. Então, foi muito importante o aprendizado que a fazenda teve, os produtores da região, né? E serviu também para, como foi o primeiro projeto aqui no Bioma Amazônico, para a gente analisar os acertos e os erros, né? Então, acho que compensou muito, sabe, dos ensinamentos que foram extraídos desse projeto, né? E multiplicado por produtores, para outras unidades que foram implantadas e estão sendo implantadas, né? O pesquisador e professor Anderson, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop, acompanhou a implantação deste projeto em 2008. Então, a universidade, ela, assim, fez uma parceria com a Embrapa e a universidade, ela tem a... a gente tem a mão de obra, a necessidade de gerar trabalhos científicos também, né? Para alunos de graduação, mestrado, doutorado. Então, foi um trabalho aí de 2008 até 2015, praticamente. A gente trabalhou alinhado com esses projetos aí, a gente fez uma radiografia desses experimentos aí, vamos falar assim, a gente viu a criança crescer. A gente plantou as árvores e fomos até o final, né? Em 2015, a gente mensurou ganho de árvore, incremento de nutrientes no solo, incremento de nutrientes nas árvores, acompanhamos a parte do desenvolvimento da soja no início, como que foi o comportamento da soja em meio aos ranks. Os alunos, a gente vinha aqui, passava a semana aqui na Fazenda do Seu Mário, amostrando o solo e foi muito construtivo. Então, a universidade participou assiduamente desse processo e a gente agradece a Fazenda e a Embrapa pela participação e acredito que a gente tem uma nova fase aí, que parece que vai reiniciar de novo e a gente vai estar na parceria novamente. Um dia de campo como esse tem como objetivo mostrar um modelo de sistema que vem dando certo para que outros produtores da região implantem suas propriedades. E a gente vê que cada vez que nós somos convidados, essas informações que são trazidas são de grande relevância para que nós possamos absorver o que tem um detalhe aqui e outro lá e a gente possa incrementar o que é feito aqui, alguma ideia que é abordada, para que a gente possa agregar na nossa propriedade. Hoje, como foi abordada a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, nós que temos armazém secador na propriedade, já é um ponto que talvez a gente busque, buscar esse sistema aí na produção de lenha, do eucalipto. Então, a gente começa a ver alguns trabalhos na prática que estão dando certo e a gente pode aproveitar isso aí e adaptar dentro da nossa realidade para que nós possamos também, no caso, pode ser um começo, uma produção de lenha para consumo próprio e quem sabe uma produção de teca para um resultado mais a longo prazo. Mas o mais importante de tudo isso é a vantagem de você já começar um projeto com a experiência dos erros e acertos de outro vizinho, de outra pessoa por perto. Então, quero parabenizar aí a Mário Wolf, a Fazenda Gamada por participar desse projeto e também toda a equipe de pesquisadores que desenvolveu vários ensaios a ponto de hoje definir o que é melhor, o que não funciona, o que não funciona, porque a árvore é uma coisa que demora muito para render. Então, você já tem esse experimento, errar, não errar nisso é muito bom, uma vantagem muito grande. A Fazenda Gamada é uma referência na área de integração na vôr-pecuária e desde o início acreditou no conceito, mesmo sem esse conceito metodológico de sustentabilidade do ILPF ser concretamente executado. Então, para a gente é um coroamento de uma primeira fase, que a gente encerra aí com vários tratamentos de nativas, de exóticas, num conceito do ILPF em plena execução, mas que abre portas para uma segunda etapa onde a gente vai tentar novas metodologias aí também, outros tipos de espécies. Mas o que fica de mensagem é que os produtores de uma maneira geral, como aqui da Silmaro Wolf, da Fazenda Gamada, são referências no sentido de exercitar essas tecnologias que vão ser replicadas no mundo através de publicações científicas, de relatórios, de congresso, mas também de metodologias que na prática trazem lucratividade para o produtor. Bom, 8 horas e 43 minutos, hora de mais um intervalo comercial por aqui, hora de lembrar você que você pode participar com a gente aqui, tá? 67-992-64-7810, tá aí na tela. Vou lembrar você também que tem conteúdos exclusivos e tem programas na íntegra, tem cortes especiais, tudo para você conferir lá no YouTube do canal do Boi também, tá? youtube.com.br canal do Boi SBA, você fica aí, ó, tá aí. Você se inscreva lá, vai lá, ative o sininho, porque toda hora que a gente postar alguma coisa nova, você vai ser informado, tá? Todos os dias tem conteúdos novos, tem toda a programação, tem cortes especiais dos programas, tem programas na íntegra, na íntegra, e fica aí a dica, ó, inscreva-se, tá inscrito? Ative o sininho. Tudo que a gente postar aqui, você vai ser informado e a gente pode te manter sempre bem informado e você também não perde a oportunidade de bons negócios. Fica por aí, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu tô de volta. Já estamos de volta e você tem agora imagens ao vivo pra conferir comigo direto lá de Aracaju, Sergipe. Neste momento, céu nublado, o dia começou com mínima de 23 graus, bem carrancudo por lá e a previsão, segundo a meteorologia, é assim, chuva isolada à tarde, máxima não deve passar dos 29 graus. Vou falar de oportunidade de negócio? Hoje, a partir das 20 horas, horário de Brasília, o canal do Boi transmite o leilão Nelore do Golias. Na oferta, doadoras e pacotes de embriões desta marca, que já é conhecida pela seleção de animais para produção de leite com qualidade, carne com maciez e alto índice de marmoreio. Confira os detalhes no convite. Vem aí, leilão Nelore do Golias, doadoras e embriões. Dia 21 de agosto, segunda-feira, às 8 da noite. Em oferta, 8 doadoras e 15 pacotes de embriões das melhores matrizes do Nelore do Golias. São duas décadas de seleção, focados na seleção genética de carne de alta qualidade. E compromisso com esse processo, você só encontra no leilão Nelore do Golias, doadoras e embriões. Dia 21 de agosto, segunda-feira, às 8 da noite. Realização central leilões. Transmissão Canal do Boi. Começar seu criatório a partir de onde o Nelore do Golias chegou. Isso é comprar o tempo. Tá aí, mais uma grande oportunidade de bons negócios que você só encontra aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, e a Agroleite, uma feira realizada em Castro, no Paraná, sempre apresenta novidades para o setor. Você vai conferir agora uma dessas novidades que foi apresentada este ano na feira. A tecnologia avisa o produtor quando a temperatura do leite está fora do padrão. Agroleite 2023 trazendo novidades. E nós vamos ver agora um equipamento que auxilia o produtor de leite no monitoramento, principalmente de temperatura e volume. Grande preocupação para quem é da área. O Leonardo Araújo, ele é zootecnista e é quem vai nos explicar esse assunto. Leonardo, satisfação conversar com você. Explica para nós como é que funciona esse equipamento, esses sensores e esse alerta para o produtor de leite. Pois bem, então, esse sensor é uma novidade, não tem nada assim, então é um lançamento, uma novidade tecnológica para o produtor de leite. Ele monitora em tempo real o volume e a temperatura desse leite armazenado no tanque. Então, imagine só, se o produtor esquece de ligar o tanque, tirou o leite com toda a sua qualidade, esse leite pode se perder rapidamente, então ele precisa ser refrigerado e mantido refrigerado. Então, o sensor, ele faz isso pelo produtor. Caso ele tenha qualquer problema durante esse processo, ele recebe um alerta no seu celular, avisando, olha, o tanque está desligado, olha, o tanque não está armazenando leite na temperatura ideal, né? Então, esse é um jeito de trazer mais segurança para essa produtividade que ele custou colocar lá com tanto amor e carinho, né? E isso é um aplicativo que é instalado no iPhone, no iPad do produtor? Exatamente. Então, tem uma parte que é o sensor que vai na tampa do tanque, ele fica o tempo todo monitorando, ele conecta com a internet, manda os dados para uma nuvem ali e no celular dele ele baixa esse aplicativo, faz o login e senha como qualquer outro aplicativo e ali ele vai monitorar o tanque dele. Se o produtor tiver dois tanques, ele pode ter dois tanques cadastrados nesse mesmo aplicativo. E para finalizar, isso é uma tecnologia nacional? Ou seja, se alguém tiver problema o pós-venda é garantido? Exatamente. É tudo montado aqui, feito aqui, instalado pela equipe e nasceu em Minas Gerais e já está aí ganhando o espaço no Brasil, né? Hoje nós já temos 30 fazendas utilizando essa tecnologia e foi lançado recentemente. Ou seja, essa tecnologia deixa o produtor de leite dormir tranquilo? Exatamente. Final de semana, tranquilo, pode ter certeza que o leite que ele colocou lá com muita dedicação ele vai ser avisado e ele não vai ter o risco de perder sua produção. Ok, Leonardo. Obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço, um abraço. Então, olha, Agroleite 2023 trazendo novidades, facilidades para o produtor de leite que com esse equipamento fica mais seguro, mais tranquilo que não vai perder o resultado do trabalho dele conseguido com um grande sacrifício e suor. Da Castrolanda no Paraná, Mauro Andrade. Você vai acompanhar agora uma entrevista que a repórter Cália Rodrigues fez com um agropecuarista que apostou na produção de gergelim no estado do Mato Grosso e a cultura tem se desenvolvido bem na região. O cultivo de gergelim está crescendo devido às oportunidades de mercado, como também por ser uma alternativa após término da janela de semeadora do milho na segunda safra do Mato Grosso. Como o gergelim precisa de menos chuvas, sua semeadora na região pode ser feita após o fim da janela ideal de semeadora do milho e, de acordo com produtores, tem trazido retorno econômico viável. O Marcos da Rosa trabalha com sistemas integrados. Nós vamos bater um papo, então, a partir de agora com ele sobre as vantagens de fazer esse sistema integrado na propriedade. Várias vantagens. Nós somos produtor lá em Canarana, no leste do estado do Mato Grosso. Trabalhamos com integração, lavoura pecuária e dentro da agricultura nós procuramos além, na segunda safra, além de utilizar milho ou utilizar outras espécies. Já havia, a vez, nos anos 80, um plantio muito pequenininho de gergelim naquela região e Canarana é um município que se manteve multiplicando alguma coisa de grãos de gergelim. De 2018 para cá teve uma grande explosão. Do zero acabou indo para 100 mil hectares de lavoura de gergelim. Pesquisas estão sendo voltadas a melhorar os aspectos de manejo da cultura visando menores perdas na colheita, qualidade dos grãos e ao desenvolvimento de novas cultivares. E vamos falar um pouquinho então da questão de pragas que a gente sabe que acabam afetando as lavouras e isso é normal. Como que fica essa questão? Toda vez que uma espécie é multiplicada e a área vai aumentando obviamente que as doenças e as pragas começam a aparecer. E é o que a gente veio fazer aqui nós somos de pesquisador o Brasil precisa de pesquisa o produtor põe vai à frente produz sem conhecer as técnicas adequadas para o que está produzindo e vem a necessidade da pesquisa que é esse momento que a gente está vivendo em feijões em gergelim grão de bico chia todas essas todas essas espécies que nós chamamos de pulses então os problemas existem mas nós temos que ter de um lado nós temos que ter a pesquisa que muitos pesquisadores independentes desistiram porque eles acabam não recebendo pelo trabalho dele ele coloca uma semente nova no mercado de repente estão multiplicando aquela semente e ele não está recebendo royalties ele desanima e essas espécies que são altamente necessárias para uma diversificação na propriedade vão ficando para trás nós vamos aqui alertar o Brasil para isso a Embrapa sabe desse papel porque ela nunca desistiu de continuar as pesquisas e as pragas os defensivos necessários para essas culturas também precisa de pesquisa e não só de pesquisa precisa de registro no Ministério da Agricultura para poder utilizar aquele defensivo naquela espécie para finalizar o nosso bate-papo aqui muito interessante por sinal vamos falar da questão da associação também que faz um papel importante nós criamos alguns anos atrás cinco anos atrás o Conselho Brasileiro de Feijões e Pulsis por que ele foi criado não existia nenhum elo na organização do feijão por exemplo nenhuma associação que representasse no Brasil inteiro com o produtor inserido nela então essa associação ela insere o produtor e é onde a gente trabalha todas as dificuldades que tem toda a cadeia desde a produção então desde lá do produtor até no final na industrialização passando pelo comércio é uma associação ampla e quer trazer esse incentivo ao Brasil para nós diversificar ok então muito obrigada pelas suas informações fico por aqui de Campo Grande Caile Rodrigues bom hoje excepcionalmente o Bom Dia Produtor está terminando mais cedo mas eu lembro a você que você tem aí muita informação ao longo de todo o dia nas nossas mídias sociais e também no portal spa1.com e claro nos outros programas aqui da programação que daqui a pouco você acompanha normalmente o Bom Dia Produtor está terminando mais cedo hoje porque daqui a pouco você acompanha o desfile de touros ABS ao vivo lá da Expo Genética que está começando hoje lá em Uberaba Minas Gerais e daqui a pouco você acompanha serão apresentados 30 touros nesse evento que faz parte do calendário oficial da Expo Genética tá? então fique ligado aqui na programação daqui a pouco você acompanha aí ao vivo aqui pelo canal do Boi tem um excelente segunda-feira e uma abençoada semana até amanhã tchau 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 tchau